Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Pessoal, eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e também a todos vocês, porque chegamos hoje à marca de 50 mil pessoas aqui neste canal. Esse canal foi criado em 2010 com o nome de Magnata Silva, sem nenhuma intenção de postar conteúdos de eletrônica. Eu comecei a me aprofundar nesse ramo de eletrônica e a postar conteúdos relacionados em 2016. E daí eu percebi que a galera da área estava gostando dos meus ensinamentos e também dos reparos de placa-mãe de desktops e notebooks. Eu acredito que de lá pra cá eu consegui ajudar muita gente através desse canal. E quero, juntamente com todos vocês, continuar ajudando mais e mais. Vocês são a base. Vocês são o alicerce desse canal. Deus abençoe a todos e vamos continuar nesta força. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Acompanha